O Ministério Público do Rio de Janeiro está investigando a suspeita de contratação de funcionários fantasmas no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, do PSC do Rio, filho do presidente Jair Bolsonaro. Durante boa parte de seus cinco mandatos como vereador, Carlos Bolsonaro deu emprego à ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Valle, além de sete parentes dela. O Ministério Público do Rio de Janeiro investiga oficialmente indícios de que eles eram funcionários fantasmas. O MP quer saber também se no gabinete havia a prática da rachadinha, que é a devolução de parte dos salários para quem exerce o mandato. São duas investigações paralelas. A investigação criminal está nas mãos do Procurador-Geral de Justiça do Estado, Eduardo Gussen. O procedimento cível, que apura se houve improbidade administrativa, está na Promotoria de Defesa da Cidadania. A revista Época confirmou a existência dos procedimentos que correm em segredo de justiça. A base da investigação é uma reportagem da própria revista, publicada em junho deste ano. A reportagem revelou que vários desses funcionários moravam em cidades distantes do Rio, e eles nem sequer tinham crachá para entrar aqui no prédio da Câmara Municipal. O casal Guilherme e Ananda Hudson e uma cunhada, Monique Hudson, moravam e trabalhavam ou estudavam em Resende, no interior do Rio, a 168 quilômetros da capital. Marta Vale morava além da divisa do Estado, em Juiz de Fora, Minas Gerais, a 185 quilômetros da Câmara Municipal do Rio. Gilmar Marques vivia mais longe ainda, em Rio Pomba, a 272 quilômetros do gabinete. A professora Marta Vale, cunhada de Ana Cristina Vale, passou sete anos e quatro meses como funcionária oficial do gabinete, recebendo um salário bruto de 17 mil reais. Mas ela disse à revista Época que nunca trabalhou lá. Eu não trabalhei em nenhum gabinete, não. Não? Minha família lá que trabalhou, mas eu não. Porque tem o seu nome nomeado lá. É, mas isso foi eu não, não trabalhei não. Outro funcionário, Gilmar Marques, ex-cunhado de Ana Cristina Vale, disse à revista que não se lembrava de ter trabalhado no gabinete de Carlos Bolsonaro. Perguntado sobre o salário de 14 mil reais, Gilmar respondeu à repórter. E eu ganhava? Isso aí você deve estar enganada. Nesta semana, Carlos Bolsonaro tirou uma licença não remunerada da Câmara Municipal. Em uma rede social, ele disse que o objetivo é acompanhar o pai no hospital. Nós não conseguimos falar com o vereador Carlos Bolsonaro.